A gente sabe de toda a alimentação desde o início da aceitação do projeto, de vir para cá, de começar a reconstruir uma situação de zero. E a diretoria também estava ciente, enfim, nós sabemos de toda a dificuldade para o início como foi hoje, enaltecer o trabalho do Náutico. A gente, por mais que a gente espiritualmente não colocou para fora o que a gente deveria, porque para ganhar muita evolução tática, técnica, vai ser gradativa agora, vai ser dentro do campeonato, a gente sabe disso. Não é uma vitória dessa que vai nos mascarar erros, mas principalmente a atitude. Foi o que eu cobrei no intervalo. Rapaziada, a gente pode perder ou, enfim, ter algum resultado negativo aqui, mas dentro de que realmente o adversário impôs uma situação que a gente tentou e espiritualmente a gente estava presente e isso não estava acontecendo. Isso é aceitar, isso até o torcedor às vezes aceita dentro do lado de fora. Então a gente colocou que tinha que ser dessa forma. Segunda divisão, porra, né? Não deu na técnica, não deu na tática, meu irmão. Tem que impor, tem que ter atitude, tem que ter o comprometimento com o quê? Em buscar resultado, em se impor, em igualar a energia, que é o que a gente fez. A partir disso aí você começa a sobressair uma ou outra situação técnica, um outro jogador que é mais rodado, que tem uma experiência maior, e foi onde aconteceu. Mas ressaltando, a gente pegou uma equipe aqui hoje em Campo Grande, de um náutico, um excelente trabalho. Uma rapaziada, um espírito jovem, mas assim, de forma organizada. Muitas vezes até conseguiram elaborar as situações que a gente teve que fechar um pouco mais, que é o que a gente vai enfrentar dentro da competição. Acredito que eles vão buscar alguma coisa dentro da competição. Mas o espírito, a gana, a fome prevaleceu. E depois a gente conseguiu, em cima de substituições, arrumar as situações. E conseguimos jogar, enfim, no final do jogo, com o placar a nosso favor, já é uma situação realmente de tentar tomar mais cuidado. Isso mentalmente, o atleta já sem ritmo, porque a gente está começando agora, começa a trazer mais para trás. Mas a partir de agora a gente sabe dos erros, sabe das situações que a gente precisa evoluir. E essa vitória foi importante para a gente fazer durante a competição. Em vários momentos a gente percebeu que a equipe atende aos seus pedidos. Você tem o domínio da equipe. E também é uma cidade que abraça o futebol. Isso pode dar um casamento perfeito, né, Toca? É o que eu falei ali na pré-eleção. Uma coisa que, a nível de futebol mundial, independente daqui de onde a gente está, o perfil do atleta que vai para o clube, o perfil do profissional... Essa é uma situação que a maioria dos clubes, que tem condições de filtrar esse filtro, eles vão buscar perfil daquela equipe, daquela torcida, daquela filosofia que é daquela equipe. E a gente tentou trazer, e é muito difícil tratar isso, né. Então, a gente, ao longo do tempo que a gente vem conversando com os atletas durante a semana, desde a apresentação, a gente vem pregando isso. Essa fome, essa gana, essa vontade, essa raça que não pode faltar para quem veste essa camisa. E é uma situação, uma essência que eu tinha quando jogava. Esse tempo todo está buscando, não desistindo, tentando com inteligência, de forma organizada, mas sempre impor a vibração, vibrar, vibrar, vibrar o tempo todo, ter atitude. Isso aí a gente vem pregando, eles vêm entendendo, a gente sempre prega um comando com humildade, mas com firmeza. Eu, como treinador, eu estou num processo de evolução, eu tenho que evoluir, e isso é constante a evolução, mas a gente tem que ter um comando humilde, que você olha no fundo do olho do jogador, ele vê humildade, mas tem firmeza, como isso tem acontecido, eles têm atendido. O seu zagueiro, o Tabata, ele não é de estatura alta, tirando como exemplo você, um zagueiro alto e tal, mas ele tem um senso de recuperação muito grande. Essa é a vantagem que você fez ele usar mais para ajudar o sistema defensivo? Eu, particularmente, por mais que era da função, a gente sabe quanto é importante o jogador de estatura, de entregadora dentro dos setores, é importante, de força, mas o que eu preservo e peço para o jogador é que ele cumpra dentro da função o seu melhor em qualquer movimento, sendo ele de cabeceio, por baixo, firmeza. Quero os movimentos firmes, agressivos, e isso eu encontro no Tabata, o Tabata já foi meu atleta, já fomos campeões juntos, inclusive joguei com o Tabata, eu tive a oportunidade de jogar, hoje estou comandando. Então, o importante é que o jogador tenha essa lucidez da situação do jogo, ele, como zagueiro, tem um senso de cobertura, uma velocidade, uma força muito grande, então, que usem a nosso favor e que, por falta de estatura, ele possa cumprir na energia, na energia, na concentração mental, para que ele possa superar esse tipo de situação. Nossa última pergunta, você que já trabalhou em outras equipes, agora está como técnico, você está trazendo jogadores que já trabalharam com você, aí você chega na cidade, você pega os meninos que, vamos dizer assim, nunca atravessou a ponte. Qual que é a dificuldade de incutir na ideia deles o espírito aguerrido que você citou? Olha, eu vou, para ser bem sincero, isso não foi uma barreira para mim. Eu acho que eles entenderam, por mais que talvez não tenham uma base, não tiveram a oportunidade, infelizmente, de sair de Curumbá, mas a essência do curumbaense, do futebol, o amador do curumbaense é isso. E aí você tem que mecanizar, agregar com uma parte física, fisiológica do atleta, tentar fazer com que ele evolua, para que ele ganhe mais força e tenha mais intensidade nisso. Essa parte não é difícil de mobilizar o atleta. E esses atletas lá de Curumbá, quando a gente filtrou, vários deles, eles nos mostraram isso, e essa é uma essência da divisão. Então, esse é um fator que colabora para esses atletas que estão lá nos ajudando e ajudando muito. Como eu falo, conto com todos, tanto que hoje, uma grande maioria de Curumbá, de Curumbáense jogando hoje lá para nós, e eles estão entendendo, e eu acredito que a partir de agora eles vão evoluir taticamente, tecnicamente, o grupo em si vai evoluir dessa forma. Então, o primeiro passo eles têm. Então, é você ir o tempo todo alimentando isso, alimentando isso, passando o comando sobre isso, para que isso não caia. Eu falo muito que o atleta não pode ir atrás de elogio. O elogio no futebol é uma isca, é uma armadilha. A gente tem que ir atrás de cobrança, cobrança, cobrança. Enquanto estão cobrando da gente, estão falando que a gente pode fazer, é porque eles acreditam na gente. Parabéns pelo jogo, parabéns pelo resultado e sucesso na carreira, que é muito provisória. Nelson, eu agradeço vocês todos aqui do Matroso. Eu, como atleta, de verdade, eu tenho um carinho muito grande para o Estado. Minha esposa, meu filho, gosto de Akidawana, gosto de Corumbá, que foram os lugares onde eu morei, tenho muita saudade, fiz amigos. Tenho um carinho muito grande mesmo. Eu me senti muito realizado em ser atleta aqui dentro do Estado, com os títulos, com as conquistas, com os grupos de atletas que eu conheci, com os atletas daqui do Estado. Então, eu estou muito feliz, estou muito honrado, de verdade, de estar iniciando aqui essa minha jornada. Eu sei que tem muita coisa e agradeço vocês. A gente sabe da dificuldade que é para o futebol e para a imprensa aqui do Mato Grosso do Sul. É uma dificuldade muito grande. Você tem que romper barreiras também aqui para poder ter essa imagem lá, para ter esses materiais de vídeo, essas matérias que está alimentando. E eu parabenizo.